Oi gente, o vídeo de hoje é um pouquinho mais diferente. Eu botei no título que eu tô arrumando a minha casa, mas é essa casinha miniatura que eu tô montando. Essa casinha faz parte daqueles DIY, que é a faça você mesma, e eu comprei pra ver se eu melhoro a minha habilidade manual com as coisas. Porque eu sou muito, muito ruim em montar as coisas, fazer coisa com cartolina, desenhar e etc. E eu queria muito ser boa nisso. Inclusive se você que tá ouvindo isso é bom em desenhar, ou fazer trabalho de cartolina, ou fazer caligrafia, eu tenho inveja de você. Porque eu sou muito, muito, muito ruim. Então, eu queria mostrar pra vocês o livrinho da casinha. Ele é assim, a gente tem que fazer todas as coisinhas, todos os móveis. Por exemplo, tem que fazer as flores a partir de papel e arame. Tá vendo? Você pega dois papéis, fura com arame e fica assim. Você tem que fazer essa chaleira, assim. É um pouco complicado, mas... Dá pra fazer, sabe? Você tem que ter bastante paciência. O que eu não tenho muito. Seguindo da corda no violão e etc. Então, eu não tenho tanta essa paciência pra fazer isso. Enfim, vamos arrumar a casa. Eu queria falar pra vocês sobre essa parede. Eu tive que pintar a parede, tudo isso teve que ser pintado, montado. E, como eu disse, eu não sou a mais artística das pessoas, então ficou assim, bem manchada. Aqui eu desenhei uma parede de tijolo na tinta branca. Eu espero que tenha ficado legal. E esses quadros aqui, eu tive que fazê-los a partir da moldura que me deram. E aí eu fiz... Esse aqui da Mona Lisa eu desenhei, mas ele não ficou bom. Então, vamos lá. A gente vai começar com o sofá. O sofá foi a minha coisa menos favorita de fazer. Inclusive, ele tá em condição péssima. Porque, olha... Eu não soube fazer ele. E... Foi isso. Eu não soube fazer esse sofá direito. Foi a coisa que eu menos gostei de ter feito, na verdade. Então, vocês vão ter que relevar isso. Ele é todo de camurça, cobrindo as almofadas que ficam aqui embaixo. Tá vendo? Eles têm almofadas aqui embaixo. E... Essa camurça cobrindo. Que eu acabei de tirar. Tá. Então, gente. Agora... A gente vai pegar... Essa estantezinha que eu fiz. Eu acho que a estante é aquelas que ficam do lado do sofá e da cama. Tá vendo? Eu tive que fazer até rodinha também. Eles dão cada madeirinha, tá vendo? Essa madeirinha aqui em cima. Essa aqui embaixo. Essa aqui. E a gente tem que montar tudo com cola. Eu vou botar ele aqui, nesse lado do sofá. O que vocês acham? Juntamente com isso, eu tive que fazer também esses livrinhos. Esse meio que... Eu esqueci o nome, mas são quando os livros vêm juntos. Se alguém lembrar o nome, me fala. Eu tenho até um aqui em casa. De Jogos Moreses. Jogos Moreses. Enfim. Ele vem aqui. Como se fossem livrinhos. É melhor a gente chegar um pouquinho pro canto. Pronto. Eu fiz outro também. Tá vendo? Eu vou tentar encaixar ele aqui. Cobriu outro. Que tal se eu vou botar esse daqui primeiro? Deixar esse aqui que ele é maiorzinho. E esse daqui, a gente põe aqui embaixo. O que vocês acham que fica legal? Eu acho que sim, né? Bom, se alguém tiver alguma ideia nos comentários de como eu posso decorar isso daqui. Por favor. Comenta aí que eu tô um pouco sem ideia. É esse cesto aqui que eu fiz também. Tive que fazer as plantas. Que por sinal até saiu daqui do cesto. Deixa eu ajeitar. Porque é a segunda vez que eu tento gravar esse vídeo. E eu tenho mexido na casinha. Então isso aqui é pra ser tipo aquelas cartulinas ou papéis de parede. Que ficam enrolados. Então, se a gente mudar aqui. O que vocês acham? Fica muito apertado. Fica muito apertado, né? Então vamos mudar isso aqui de lugar, então. Olha como tá bom, moçada. A gente põe esse daqui aqui. É bom que combina com esses quadros. Vermelhos, 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 vermelhos. Vocês estão vendo? Essa almofadinha eu fiz também. Ela vem aqui em cima do sofá. Juntamente com essa. E a gente coloca ela aqui. Ficou bom. Esse coelhinho aqui é daquele Silvânia Friends. E ele não faz parte da casinha. Mas eu tinha ele, então eu coloquei ele aqui sentado. Então, a gente vai botar esse quadrinho. Aliás, desculpa. Esse cesto. Aqui. Que tal? Ficou bom, gente? A gente pode também pegar esse vaso de flor que eu fiz. Todas as flores eu fiz. Elas estão até meio caidinhas. Não estão muito bonitas, porque todas elas são coladas com papel. Oh, caiu uma. E a gente coloca aqui no topo dessa. Por enquanto. Não sei se eu vou mudar de lugar. Se vocês tiverem alguma sugestão, a gente vai ver o que faz, tá? Então, podem comentar direitinho o que vocês querem, o que vocês acham bonito. Como decoração. E a gente faz essa menina aqui. Essas perninhas dela eram para ser aqueles palitos de dente. Só que... Só que eu não tinha. Então, eu botei perna de cotonete. Lixada. Tá vendo? Vocês estão vendo essa lâmpada aqui? Ela... Vem aquelas baterinhasinhas. E os dois fios. E o negócio para encapar. Se vocês prestarem bastante atenção. Eu tive que fazer essa lâmpada. Mas eu não sou boa com coisas assim. Então, ela ficou... Dando mal contato. Então, se tiver uma explosão. Um choque. Alguma coisa nesse vídeo. Não se preocupe. Porque... Fui eu que fiz o negócio com mal contato. Pelo menos a Sandy. Mas foi bem difícil para deixar elas juntas. Porque eu não entendo... Nada, nada, nada. Disso. Vamos lá. Esse daqui. Tá até amassado. Na verdade. Porque ele é muito pequeno para isso. Também tá aqui. É uma estantezinha também. Verde. Eu acho que a gente pode botar ela aqui. Se tiver espaço. Eu vou tentar botar ela aqui. Mas eu acho que não vai ter espaço. É. Não tem. É. A gente pode então... Deixa eu ver o que eu consigo fazer. A gente trouxe o sofá para cá. Vou botar a estantezinha aqui. Eu até pensei... Tá vendo, gente? Tá com muito mal contato. Vai ter uma explosão nesse vídeo. Eu tenho certeza. Eu até pensei em botar... Essa aqui desse lado. Mas eu não acho bonito assim. Quer ver? A gente pega esse. Cuidado. Meu Deus. Não cai. Caiu o jarrinho de ponta. E o tubo é mais desastrado que eu. Não existe. Ou será que existe? Meu Deus. Não sei. E aí a gente pode colocar... Esse aqui. E esse aqui. Tá bom, né? A gente traz esse um pouquinho para cá. E a mesinha de centro. A gente também tem outro mesinho de ponta que eu fiz. Também usando papel e arame. A gente pode botar ele nessa mesinha. Juntamente com essa revista que eu fiz. O que vocês acham? Ficou legal? Essa bolsinha aqui. Que vocês estão vendo. Eu... Ela veio com esse koala. A gente pode botar ela aqui em cima. É como se ele tivesse acabado de chegar de algum lugar. A gente tem também esse violão. Eu não botei corda. Eu não sei direito onde eu posso colocar ele. Eu acho que seria um bom de eu botar ele aqui. Não sei. Eu acho que... No sofá não seria legal. Mas vamos deixar aí por enquanto. Tá bom? A gente tem todas essas livrinhas aqui. Que eu fiz. Mas elas não têm assim conteúdo dentro. Elas são só a capa. E a gente pode ir colocando eles. Um fio de cabelo meu aqui. E a gente pode ir colocando eles aqui. Estucando eles aqui dentro. Nessa estantezinha. Já que não tem quase nada. E aí ele fica um pouquinho mais decorado. Mais de paciência, né gente? Por isso que eu parei de fazer essa casinha. Ai, Deus. A vontade de dar um solto nesse aqui é muito grande. Ficou. Amém. Esse aqui eu vou botar aqui de cima. Esse aqui vem aqui. Esse aqui vem aqui. Vai ficar jogado mesmo. Porque se for baseado na minha casa de verdade é bem bagunçado. E esse aqui eu vou botar aqui porque eu não quero me estressar. Não, vou botar aqui embaixo. A gente volta com a nossa bolsinha pra cá. E a nossa casinha ficou assim. Ainda tá faltando bastante coisa. Pra ser montada. Mas inicialmente. É isso aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa se o vídeo hoje não foi tão bom. Eu tô tentando ter uma ideia diferente pro canal. Então me digam o que você achou desse tipo de vídeo, tá bom? Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Eu não sei se foi um vídeo bem ASMR. Mas eu espero que tenha ajudado você a relaxar de alguma forma. Tá bom? Tchau. 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 Tchau, 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 tchau.